Alô você que acompanha o programa Fatos e Imagens Falamos direto do Amigos para Sempre Terceira idade no bairro do Cantagalo Aqui em Três Rios Bailão, bailão, bailão Com Serginho Toledo e Banda Aproveitando para mandar um abraço Para o Sr. Baldi Neves, né? Que gosta de curtir um bailão E aproveitar aqui também Para mandar um abraço Para a Dona Almira Lá do Monte Castelo Alô Dona Almira Ela curte o nosso programa Meu muito obrigado Que Deus abençoe Muita saúde para o seu filho O Silinho Alô Silinho Aquele mel gostoso é com o Silinho Um abraço Deus abençoe a todos aí Meu amigo Flavinho Amigo de infância Parceiro Pois é, aquele abraço também A sua esposa Dona Esther Meu muito obrigado pela audiência Programa Fatos e Imagens Sempre mostrando os grandes eventos Da nossa cidade e região Não posso deixar de mandar um abraço Meu amigo Valdir Namorada do Sol Para sua vila Raíla Aquele abraço Estamos juntos Segue o bailão 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 Com Sérgio Toledo E banda Direto do Amigos para Sempre De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem nem encontrar Em meio Olhares espinhos Em todos os bares Você não está Volto pra casa Volto pra casa Abatido Desencantado da vida Sonhos Alegria me der Ele vou Seis Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse E se alguém Me diria Desiste Essa busca Em nós Eu não desistir Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando da tia Jogando milhão E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cenas De sangue no bar Na Avenida São João Meus pensamentos Tomam forma Em viado Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim Retraga Tudo meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora Pro lugar Do dia meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta A sinfonia De parodas Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio A majestade Tô indo agora Tomar banho De cascada Quero me adrentar Nas maras Onde o xócio É o Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E selvagens Todas vindas Do passado Perfumando O corpo Comer Tô indo agora Pro lugar Do dia meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta A sinfonia De parodas Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio Essa viagem Dentro de mim Foi tão linda Vou voltar A realidade Pra este mundo De Deus Pois o meu eu Esse tão desconhecido Jamais serei traído Pois neste mundo Sou eu Tô indo agora Pro lugar Do dia meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta A sinfonia De parodas Cantando Para a majestade O sábio A majestade O sábio Mas chegou pra mim O primeiro pedido Da noite Meu amigo ali Só vê se eu lembro Aqui Tá vendo aquele Difícil moço A judeia levantar Foi o tempo De aflição Eram quatro Condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje depois Ele pronto Vai pra cima E fica o tonto Mas me chega Um cidadão E me diz Desconfiar Tu tá aí Admirar Ou tá querendo roupa Meu domingo Tá perdido Vou pra casa Entristecido Da vontade De beber E pra aumentar O meu tédio Eu nem posso Sonhar o prédio Que eu ajudei A fazer Tá vendo aquele Colégio moço Eu também Trabalhar Lá eu quase Me arrebento Fiz a massa Por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim Toda contente Vai vou me matricular Mas me diz Um cidadão Criança de pé No chão Aqui não pode estudar Essa dor Doeu mais forte Por que que eu Deixei o nó Eu me pus A me dizer Lá seca Castigava Mas o pouco Que eu plantava Tinha direito A comer Tá vendo aquela igreja Moço Onde o padre Diz amém Pus o sino E o badalo Enche minha mão De calo Lá eu trabalhei Também Assim valeu a pena Tem quermestre Tem novena E o padre E o padre Me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz Deixe de tolice Não se deixe Amedrontar Foi eu quem criou a terra A me la vida A me la vida Solamente una vez E nada mais Uma vez A me la vida A me la vida Porque não se deixe Porque não para Relógio Não me faça Ela irá se padecer Ela irá para sempre A me la vida Não se deixe Que sem direito Para que meu bem Para que meu bem Não se afaste de mim Para que nunca amanheça Garçom E choro de ciúmes Embriagar A me la vida Que a minha boca Adoro Sanfona Levando Barra mais Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca São meus os teus lados Esses lados Que meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que minhas mãos afagaram Mas eu, eu sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro Adoro Teu corpo divino Que pela mão do destino A mim tu viesse Tenho ciúmes do sol Do luar do mar Tenho ciúmes E tu Tenho ciúmes Até Da roupa Que tu vestes Mas que prazer Que alegria Estar juntinho De vocês mais uma vez Alô você que acompanha o programa Fatos e Imagens Falamos aqui do Amigos para Sempre No bairro do Cantagalo Bailão, bailão Com Serginho Toledo e Banda E hoje Nós estamos recebendo Várias pessoas De cidades circunvizinhas Mas nós vamos registrar aqui Dois casais Que são de outros estados Estão aqui Curtindo nossos eventos E com muito prazer Nós vamos registrar Eles Aqui no Fatos e Imagens Eu estou ao lado Da Rejane E do Leonel Que são de Santa Catarina Já tivemos oportunidade De registrá-las em Paraíba do Sul E hoje estão aqui em Três Rios Boa noite Boa noite Jorge Boa noite Alex A verdade é o seguinte A saudade bateu E nós tivemos que fazer A nossa visita Porque A recepção de vocês Nos permitiu isso E sempre vai permitir Que é muito bom A gente estar Aqui E vê-los novamente Legal, legal Agora Como é que vocês tomaram Conhecimento A Rejane Desses bailes Aqui em nossa região Youtube Ai E por fotos Imagens Fotos Imagens É verdade Agora Maravilhoso É maravilhoso Vocês já tinham vindo aqui Nesse clube Não? Nunca Nunca Só assistindo Pelo Youtube É muito bom Muito bom E nós queríamos vir Nesse baile Do Serginho Fizemos a viagem Para isso Nossa Na verdade Jorge É assim Nós viemos novamente Do meu primo Aquele que eu te falei Da outra vez E ela disse assim Nós fomos A Trangios Porque nós tínhamos A programação Da Janete Lá do Viver sem envelhecer E aqui do Sérgio Ai Como tinha o Serginho Aqui E o grande sonho Dela Era ver o Serginho Eu digo Então nós vamos Esticar um pouco E vamos ficar Mas no sábado No domingo passado Nós estivemos aqui Estava muito frio até Deu um polvo legal E tal Mas o importante Hoje para ela Era isso aqui Curtiu o Serginho Serginho Um baile maravilhoso Casa cheia Desfrutado Melhor Melhor qualidade Pós pandemia E é idêntico O que a gente vê É Idêntico Vocês estão de parabéns É idêntico O que a gente vê Bom A gente Quero agradecer Por vocês Estarem lá No Youtube Assistindo Os nossos vídeos E dizer E dizer que A gente fica muito feliz De recebê-los Aqui em nossa cidade E retorne outras vezes O projeto é voltar Muitas vezes Muitas vezes Porque O que é apresentado aqui É tudo realidade Não tem aquele Encenação Que as pessoas fazem Tá entendendo? Maravilhosa Acolhedora Fizemos muitas amizades Muito maravilhoso Na verdade Assim Eu já tô até com saudade Antes disso aí Jorge Bom Agora Vocês vão se ver Lá na telinha Se Deus quiser Vamos botar pros filhos Agora Se Deus quiser E eu agradeço Jorge A tua atenção Não é por estar Na tua presença Teve outros casais Agora que nós fizemos Amizade É uma coisa Fora do normal Pra mim Pra mim Pra nós que viemos de fora E não conhecíamos Ninguém aqui Entendeu? Certo E vocês estão Amizados aqui Que tá com casal Lá de Serra Serra do Espírito Santo Maravilhosa também Desculpa te interromper Mais uma amizade Que nós fizemos Bacana Bacana Isso é muito importante Muito Muito Isso é tudo Isso é maravilhoso Pra vida Maravilhoso Nós temos que agradecer Estamos todos vivos aqui Vamos agradecer Que é muito maravilhoso Sempre Sempre Muito obrigado a vocês Eu que te agradeço Jorge Você e o Alex ali Que ele fica escondidinho Alex Um abração Põe na tela Põe na tela Obrigada querido Muito obrigado Obrigada Obrigadão Tudo bom pra você Obrigada Valeu gente É o Fatos É o Fatos e a Imagens Grande Alcione Assim ó Não deixe o Samba Morrer Quando as minhas pedras Quando as minhas pedras Não puderem aguentar Eu vou ficar No meio do Samba No meio do Samba Não deixe o Samba Não deixe o Samba Morrer Não deixe o Samba Acabar O morro foi feito de Samba De Samba Pra gente sambar Pra gastar O que que há Minha gente O que que há Tanta bondade Que me faz Desconfiar Laranja madura Na beira da estrada Da bichada Zé Boitemar e bordo No pé Laranja madura Na beira da estrada Da bichada Zé Boitemar e bordo No pé O Samba Que vê muita esmola Na sua sacosa Desconfiar E não faz Milagres não Gosto de Maria Rosa Mas quem me dá bola É Rosa Maria E Veja só Que confusão Laranja madura Na beira da estrada Da bichada Zé Boitemar e bordo No pé Laranja madura Na beira da estrada Da bichada Zé Boitemar e bordo No pé Faz Tô vendo o Tião e a Roselena ali Roselena o Tião Põe o juiz Tião da juizá É negão Presta atenção A Roselena é brava A Roselena é brava Lá meu cimera O príncipe negro O príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão É Será que eu caí na sua rede ainda Se não Mas tô achando Na tentação da tua cor Pois é E pega toda hora Querendo É você Te amo Eu tô com medo Que isso seja Amor Moleque levado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançado Com a pesquisa E pego a pata Com seu jeito De me cordejar Que nem me acessaram Meu preto retinto Malandestinto Será que sim Mas ponte de verde Feito Meu beijo Retoco o batom A sensualidade A raça é um dó É você Meu Ébola Tudo de bom Meus amigos Tião Roselena É o som Da marrom Da alceano É Você é o negão Tirar o chá Não posso dar mole Senão você é creme Me ganhando a mãe Babal Leva o meu Vasco É Você é um Ébola Labeus de mel O príncipe Negro Feito a pincel Essa melanina Cheirando Vai chão É Será que eu caí Na sua rede ainda? Não sei Se não Mas tô achando Que já dança E na tentação Da tua cor Pois é Me pega toda hora Querendo te ver Olhando pra estes Pensando em você Negão Eu tô com medo Se você Amor Moleque Levasse Sabotecado Menino Daná Fiquei balançado Com as quais De pé Com a paz Com o seu jeito De me cortejar Que nem Mestre Sala Meu preto Retiro Malandecito Será que Enxito Mas quando Em vez de feio Meu beijo A sensualidade A raça É um dó É você Meu Ébola Tudo de bom Dá um lá menor pra mim Cadê a Ivanente O Ivanente Eu sei que nasceu no Ceará A Ivanente Nasceu no Ceará E essa canção É um hino lá do Ceará Súplica Cearense Essa pra minha amiga Ivanente Ó Deus Perdoe esse pobre Coitado Que de joelhos Resumbo Tá Pedido pra chuva Cair sem parar Meu Deus Será que O senhor Se zambou E só por isso O sol retirou Fazendo cair Toda chuva guiar Senhor Eu pedi Para o sol Escondido De quem Pedi pra chover Mas chovei De uma sim Pra ver se nascia Uma planta no chão Meu Deus Se eu não Rezer direito Senhor Me perdoa Eu acho Que a culpa Foi Desse pobre Que nem sabe Fazer oração Desculpa Eu encher Meus olhos Cheios de água E ter lhe pedido Cheio de mágoa O sol Incremente A retirar Desculpa Eu pedido A toda hora Pra chegar o inverno Desculpa Eu pedido Pra acabar Com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará O meu Ceará Minha amiga Eu falei Desculpa Eu pedido Cheio de ar E ter lhe pedido Cheio de mar O sol Clemente A retirar Desculpa Eu pedido A toda hora Pra chegar o inverno Desculpa Eu pedido Pra acabar Com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará O meu Ceará O meu Ceará Maestro Otón Sim Sim Legenda por Sônia Ruberti